E os céus Fez o homem Deus tinha feito tudo lá Deus tudo muito lindo E Deus falou para o homem E a senhora Só não pode ir ao fruto E tudo estava certo Só que infelizmente O homem foi lá E o interessante nessa passagem É que o texto diz que Todo final de tarde Deus descia para ter Relacionamento com o homem Só que agora Ela está chegando E não está vendo mais novo E ela não se relacionava Eu estava chegando no jardim E estava cantando Até a época que eu não estou mais vendo Eu cheguei para casa Mas cadê você? Que eu não estou Não está mais do mesmo lado Não está mais da mesma forma Não está com o pé antes E Jesus está chegando E Jesus está chegando Nessa noite Aonde você está Qual foi o erro Que você estava De relacionar com Deus Sabe o que? Pera Às vezes a gente Mas quando a gente se distancia Mas quando a gente se distancia Mas a gente se senta E a gente se desvia Mas tem muita gente Se está no jardim Mas está longe da presença Adão e ela estava dentro da presença E nessa noite Jesus ele se chama Para ter um relacionamento Empurrai-se Jesus está te chamando E está te dizendo Eu amo você Jesus está te coordenando E está te dizendo Eu amo você Fora as vezes Quando o corpo teste Na cruz de Cristo Ei Mas foi ele que Deve a minha vida Eu não sei se você está entendendo O que eu estou dizendo Jesus Ele te coordenando A vida Por você E só o meu fato Deve a minha vida Por mim Eu não me estarei amarrada Você espera O que eu estou dizendo Só que só tem que pegar É aquele que está A gente vê O mundo desse A gente acerta na cadeira Mas ao invés De a palavra Se a Deus E o Cristo E o dinheiro E o irmão A vida dele Para você Para criar Jesus Só que nessa noite Em nome de Jesus A gente vai ter Eu quero escutar As amarras vão E a avaliação E a terra E o que você está110 E o Cristo empando Qualquer você tem que ver Se sabe Que Jesus Se entregou E por você E eu vou Llama De a nossa Eu amo E o Senhor E o Senhor E o Senhor E eu te encorajará Tuas feridas Pois fiquei Te perdoar O Senhor Me suspeis É a cruz Morrei em seu lugar Fico para irá Me perdi de te amar